Música Senhoras e senhores, estamos entrando no ar! É moleque! E hoje é no pagode! Moleque! É nóis! Desde ontem que a galera já está colocando aqui nas redes sociais Tributo Valdinar É dia 22 de julho, domingo A partir das 14 horas, mas hoje a gente recebe aqui a Mação Pagodeira No nosso estúdio, já já você vai entender aqui Cadê aquela marca que estava aqui no ar, hein? Olha seu, aliás, no telão Essa daí, ó, muito bem, hein, rapaz? Especial pela nossa atração nesta quinta-feira E você pediu E o Na Hora D atendeu O que, Gisão Marcos? Vamos botar um atizar Vamos botar um WhatsApp pra galera Agora, além da página, Gisão Marcos Que você manda mensagem Aí aqui é direto comigo, tá? Fernandinha e eu, a gente tem acesso à página Pra conversar com a galera que manda mensagem aqui O WhatsApp eu quero distância Quero nem papo com o WhatsApp Não vai nem ficar aqui no estúdio Vai ficar com a produção E a primeira experiência com o WhatsApp nesse programa foi um desastre O pessoal ficava ligando no número do WhatsApp durante o programa Me enchendo o saco E eu não tenho um saco pra isso Mas o WhatsApp tá de volta Tá de volta Vai encher o saco agora de Fernandinha e de Renata Aí pode encher o saco Beleza? Vamos lá Qual é o WhatsApp? Põe na tela o WhatsApp do programa agora 9196-8622 É moleque 9196-8622 Já vou começar a ligar Quer ver esse cu de só? Já vou começar Eu acho que é pouco pra produção Eu que não quero o WhatsApp aqui no estúdio junto comigo 99196-8622 Tá? Pode mandar foto Aquelas fotinhas que eu tava pedindo pra galera mandar Uma fotinha aí Na sua cidade Num ponto turístico da sua cidade Numa praça Na rua da cidade Manda aí pra gente Manda pelo WhatsApp Isso é um saco de Fernandinha e de Renatinha Pelo 9196-8622 E pode ligar também Quem vai tá lá com eles Não é comigo mesmo? Ninguém mandou vocês inventarem 9196-8622 Eu quero distância Pra poder botar foto no telão? Muito bem Vamos lá Eu vou repetir o número do WhatsApp do programa 9196-8622 Agora eu vou ligar Que vez o Max vai atender Eu se advirto neste programa Vem cá O meu ponto não tá funcionando não É, então pega aqui pra ti Um Pega Pega aqui Vai buscar uma bateria lá Vai buscar uma bateria lá Tira aí Tira aí Engatou foi tudo aí galera Tira Uma bicha foi detectada Não esquece de me devolver Bota a bateria lá e me devolve Só acontece esse tipo de coisa Neste programa aqui Mas vamos lá gente Bom dia Boa tarde A gente sempre entra no ar Aqui No limite da manhã pra tarde Portanto Bom dia Boa tarde Quem tá almoçando aí com a gente Quem tá chegando em casa agora Fazendo um pouco de companhia pra gente Muito obrigado Olha mais três pessoas foram presas Suspeitas de participação Na quadrilha especializada Em clonar o WhatsApp Várias autoridades maranhenses Inclusive foram vítimas O Eduardo Aliceira tem os detalhes Mais três pessoas foram presas Dentro da operação conjunta Da Polícia Civil E também Polícia Federal Duas foram presas No município de São Vicente Ferre E uma outra pessoa se apresentou A polícia na noite Desta quarta-feira Ao meu lado O delegado Adilardo Muniz Que é chefe do Departamento de Combate A Crimes Tecnológicos Aqui da SEC Delegado Adilardo Foi a Eloá Que se apresentou ontem à noite E ainda ontem também A Ivanilde e o Eric Também foram presos Dentro dessa operação Não é isso? Exatamente A Eloá se apresentou Com seu advogado Já foi interrogado E foi encaminhado Ao seu penitenciário Ela confirmou Que recebeu mesmo Esses 30 mil reais De sua conta E que estava juntamente Com o Hudson Que é um dos Que também está foragido Agora a gente está Justamente em campana Pra ver se consegue Chegar a ele Sabendo que esses mandatos Vão ficarem abertos Se ele não comparecer Como os outros estão comparecendo A Eloá Ela disse que era melhor Comparecer do que ficar Sendo perseguida E o caso do Eric E da Ivanilde Estavam no interior Num povoado Teve que ter toda uma conversa Com os familiares Pra eles se entregarem Porque enquanto eles não se entregarem A polícia ia ficar lá Esperando eles aparecerem Pra dar o ocupamento de prisão Essa conversa foi demorada Antes Até porque o Eric Ele tem mandado Não só pela polícia civil Do estado do Maranhão Como também pela polícia federal Então vão ser duas prisões Para o Eric E também vai ser interrogado Tanto por mim Como o doutor Muriel Da polícia federal De Brasília Agora delegado Se especulou Que quem estaria Repassando dinheiro Seriam os políticos Que foram vítimas Dessa quadrilha Mas na verdade Não foram os políticos Eram pessoas Amigos conhecidos Explica pra gente Nenhum político Depositou dinheiro Não há Político Depositando dinheiro Os políticos Eles tem Seu aplicativo Retirados do ar Os seus aplicativos Seus telefones São retirados do ar Quando eles são retirados do ar A pessoa se passa Pelo político E aí no seu Na sua linha de amizades No seu grupo de amizades Começa a pedir dinheiro A terceiras pessoas A cidadãos Certo Aí é claro Que um político Pode pedir dinheiro A outro político No caso Como houve no Paraná Quando clonaram O WhatsApp Da vice-governadora Do Paraná Que hoje é governadora Se passando por ela Pediram dinheiro A um deputado estadual Aí sim pode ter Mas via de regra É o político Que tem seu WhatsApp Retirado do ar E ele assume A condição do político E pede dinheiro A seus amigos É só a apresentação Confirmada por hoje à tarde Essas duas pessoas Que foram presas O Eric e Ivanilde Estão chegando aqui na capital Serão ouvidas Como é que é o procedimento A partir de agora A partir de agora Eles estão em deslocamento Do interior para a capital Assim quando chegaram aqui A CEC Vão ser interrogados Por mim E pelo doutor Muriel Delegado da Polícia Federal Até porque Tem que dar sim Cumprimento A prisão do Eric Tanto no ambiente federal Como no ambiente estadual Então para assistir No momento que eles Foram interrogados A gente faz a apresentação Delos aqui na CEC E vão ser encaminhados Para o sistema penitenciário Obrigado delegado Dilardo Lembrando que outras Quatro pessoas Já haviam sido presas Na última terça-feira Quando foi deflagrada A operação Com mais três prisões Agora totalizando sete prisões Dentro dessa operação Da Polícia Civil E Polícia Federal Apenas uma pessoa foragida Por enquanto Eduardo Ericeira Para o Na Hora D A Polícia Militar Fez operação Nas primeiras horas da manhã Nos bairros Caema e Porto da Balsa Em Imperatriz Caema e Porto da Balsa As ações foram feitas Com apoio do Centro Tático Aéreo Com o intuito de estourar Bocas de fumo E capturar suspeitos De tráfico de drogas Pela manhã A equipe da TV Difusora Sul Tentou apurar mais detalhes Com a Polícia Militar Que não quis gravar entrevista Mas informou Que uma coletiva Deve ser realizada Às quatro horas da tarde A operação contou Com apoio da PM De João Lisboa A gente vai Colher mais informações Para trazer aqui no programa O desabafo De um servidor público Municipal de Caxias Viralizou nas redes sociais Ele alega que Um homem teria levado Um animal para atendimento No antigo centro de zoonoses E por não ter médico veterinário Se desentendeu com funcionários E até fez ameaças Veja a reportagem De José Carlos Esta não seria a primeira vez Que servidores do órgão São desrespeitados No local de trabalho Por usuários do serviço Segundo os funcionários Da unidade de vigilância Em zoonoses O desacato teria acontecido Por volta de nove e meia da manhã O homem procurou a unidade Em busca de atendimento Para um cachorrinho De sua propriedade Como não encontrou O médico veterinário Ele se desentendeu Com funcionários E teria feito ameaças O coordenador do órgão Contou a nossa equipe De reportagem Como tudo aconteceu Ontem Um cidadão chegou aqui Perguntando pelo Doutor Raimundo Assunção Que é o médico veterinário Os profissionais Que estavam aqui Disseram a ele Dessa pessoa Que o médico Não se encontrava E ele sentou aqui E começou a conjecturar E numa dessas conversas Ele chegou a comentar Que o pessoal daqui Não sabia nem Como é que ele vinha De casa Ele disse que O servidor aqui Merecia Era um murro na cara Ou quem sabe Até um tiro O delegado Celso Rocha Titulado Primeiro Distrito De Polícia Civil De Caxias Explica que Desacato a servidor Público É crime Previsto no código penal O autor pode ser preso Ou pagar multa A pena prevista É de seis meses A dois anos É um crime Considerado pela Lei 9.099 Que criou o Juizado Especial Como um delito De pequeno potencial Ofensivo Celso Rocha Explica ainda Nem sempre Uma discussão Entre servidor E usuários De serviços públicos Configura desacato Por isso É preciso avaliar Com detalhes Cada situação Se a pessoa trata mal Aquele servidor público Ele está cometendo O crime de desacato Porque o servidor público Ele está ali Naquele momento Representando o Estado É tanto que A vítima do desacato Além do servidor É também o Estado Em relação ao caso Ocorrido na terça-feira Na unidade de vigilância Em zoonoses de Caxias Os servidores Não registraram Ocorrência na delegacia Muito bem Olha Já estão ligando Para o telefone Do WhatsApp Aguente Viu Aguente Eu não quero nem papo Aguente Olha É o seguinte Quando vocês Mandarem mensagem Para o WhatsApp Manda um nomezinho Porque Claro Senão vai aparecer Só o número de telefone Manda um nomezinho Olha Aqui é fulano de tal E daqui a pouquinho Já vou começar a mandar Os valores aí Da galera No WhatsApp Ó Aí ó Ei Começarela Viu Tem gente botando aí Qual raposa você quer É São grupos Ah é um grupo né É um grupo É Já estão Já estão adicionando Nos grupos Ah é Ah tá Entendi Já existia já Do 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 WhatsApp na hora de 91968622 Pode encher o saco aí De Fernandinho E de Renato E tem gente já ligando De número privado Eu vou me divertindo Não é comigo mesmo Bota o nome Tá beleza Olha moradores Lá do residencial Carlos Augusto Município de Passo do Lumiar Denunciam problemas De infraestrutura Em avenidas do bairro Deira manhã O repórter Eduardo Alicera Esteve no residencial Que já existe Há cerca de 15 anos Encontrou muito mato Buraco Os moradores Estão tirando dinheiro Do próprio bolso Para comprar sacos De areia Para fazer reparos Emergenciais Eles também improvisam Colocando galhos De árvores E pneus velhos Daqui a pouquinho A gente mostra Essa situação Na reportagem De Eduardo Alicera Aqui no programa Eu vou para o intervalo Comercial Mas antes Deixa eu só Fazer um esclarecimento Aqui rapidinho Gente Eu tenho acompanhado As pessoas gostam De deturpar Algumas informações Eu tenho acompanhado Um assunto Que está sendo deturpado Uma informação A respeito do hospital Do câncer Aldenora Belo Que trata pacientes Com câncer E o hospital Ele pode ser Que ele deixe de prestar Alguns serviços A partir do próximo mês Veja bem A informação correta É esta Pode ser Ainda nem está certo Pode ser Que o hospital Deixe de prestar Alguns serviços A partir do próximo mês Por causa de que Jezael Por falta de recursos Gente O hospital De Noradela Ele é mantido Pela fundação Antônio Dino Que informou Por meio de ofício Ao Ministério Público Governo do Estado E Prefeitura de São Luís Além de Assembleia Legislativa Que a partir do dia 12 de agosto Poderá Olha só Poderá Ainda nem está certo Poderá Deixar de oferecer O serviço De pronto atendimento Atendimento domiciliar E tratamento da dor E cuidados paliativos Esses serviços Ou seja Alguns serviços Apenas Porque Jezael Por falta de recursos Financeiros Gente O hospital Tinha um convênio Que possibilitava O oferecimento Desse serviços A população Mas desde 2010 Foi encerrado O convênio Mesmo assim O hospital Continua prestando Os serviços E o que acontece É impossível Gente E eu tenho feito Diversas vezes Aqui no programa Contemos a oportunidade Apelo Para que as pessoas Possam ajudar O hospital do câncer Adenorabelo Porque é um trabalho Fantástico Que é realizado Pelo hospital Pela fundação Antônio Dino Mas precisa De recurso Não tem como Fazer as coisas Sem recurso E muitas empresas Inclusive Tem se disponibilizado A ajudar O hospital do câncer Mas ainda não é O suficiente Outro dia mesmo Nós mostramos É uma parceria E eu faço questão De dizer o nome aqui A Potiguar Fez uma parceria Eu digo mesmo Que é para poder Inclusive Incentivar outras empresas A fazerem isso Tem uma parceria também Do Maracap Que ajuda o hospital Tem parceria De diversas outras empresas Você vai no seu supermercado Tem lá Uma latinha Que é para você Colocar o seu troco Ali Moedinhas Pode colocar cédulas também Para ajudar o hospital Do câncer Mas Por exemplo O hospital Ele recebe dinheiro do SUS Mas com uma tabela Super atrasada Que sequer Dá para prestar os serviços E mesmo assim O hospital vem fazendo E o que acontece Falta o dinheiro Faz o serviço Mas o hospital Fica com a dívida Fica com o débito Então não dá para ir Só acumulando 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 E o hospital Está pedindo socorro Oficiou a Assembleia A Prefeitura O Governo do Estado Então Veja bem O hospital Não vai parar Não vai acabar São apenas alguns serviços Esses que eu citei Que pode ser Se não houver uma solução Pode ser que pare Ok Então é o seguinte Fica bem claro O hospital do câncer Aldenorabello Não vai deixar de existir Não vai deixar de prestar serviço Alguns serviços apenas Tá Alguns serviços Pode ser que não tenha mais recursos Para continuar Ok Para explicar melhor Eu queria fazer o convite Aqui no ar Para o Antônio Dino É que eu conheço Já trouxe aqui no programa Diversas vezes Tenho admiração pelo trabalho Do pessoal Então Antônio Dino Vem aqui amanhã Para a gente conversar A respeito desse assunto E para a gente reforçar Esse pedido de apoio Inclusive em nota O Governo do Estado Informou por meio Da Secretaria de Estado Da Saúde Que mantém parcerias Com o hospital Aldenorabello Visando a regularidade No atendimento E a melhoria Dos serviços Da unidade Essenciais ao tratamento Dos pacientes oncológicos De todo o Maranhão O Governo esclareceu também Que antes mesmo Desse documento Já tinha iniciado As tratativas Junto aos gestores Da unidade A fim de evitar A paralisação De alguns serviços Inclusive eu conversei Hoje com uma fonte Que me informou Que a tarde A direção do hospital Do Câncer Aldenorabello Já tem uma reunião Um encontro marcado Com o secretário De Estado De Saúde O Carlos Lula Então eu vou aproveitar O espaço que nós temos Neste programa E a força deste programa Para fazer um apelo Às autoridades Claro que sempre Se disponibilizaram A ajudar o hospital Do câncer Deputados Assembleia Prefeitura Governo do Estado As empresas As grandes empresas Que se puderem Ajudem o hospital Do câncer Que prestam Um trabalho Essencial E gente Reforçando O hospital Aldenorabello Não vai fechar E não vai parar De oferecer os serviços Alguns serviços Que eu já citei Que são numa modalidade Que tinha um convênio Que foi encerrado Desde 2010 E mesmo assim O hospital vinha Continuar prestando serviço Esses serviços Podem ser Pode ser que não seja Mais possível oferecer A partir do próximo mês O que eu espero Que não aconteça Eu espero que se encontre Uma solução Para que esses serviços Também continuem sendo Estão oferecendo Junto com todo O funcionamento Do hospital Tá legal Meio dia Já e quanto? Meio dia e 10 Chega ao Brasil Bianco Coloca aqui a marca Olha aí Gente a Bianco É a primeira linha De creme dental Com nanopartículas De tricálcio fosfato Jeisael Que nome é esse? Nanopartículas De tricálcio fosfato Tudo bem Eu vou aqui Traduzir pra você Vou falar de uma forma melhor É uma substância Que ajuda Na reconstituição Do esmalte Dos seus dentes Opa Aí sim Porque quando a gente Bebe refrigerante Toma vinho Come alguma fruta ácida Bebe o suco de fruta ácida Naturalmente E isso com o passar do tempo Vai ficando mais evidente Vai desgastando o esmalte Dos nossos dentes Deixa o dente sensível Deixa o dente amarelado Você não vai poder tomar Uma coisa gelada Que já sente Algumas pessoas sentem mais Que as outras Justamente porque o desgaste É maior Mas usando o Bianco Diariamente É possível reconstituir O esmalte dos seus dentes Que bacana hein Veja Meus dentes estavam Ficando sensíveis E amarelados Minha dentista disse Que a culpa é de uma tal De erosão ácida dentária Que é causada por exemplo Por refrigerante Ou coisas que eu amo Como suco de laranja Vinho Aí eu perguntei pra ela Se é possível Proteger o esmalte Sem abrir mão Dessas coisas Aí Ela me apresentou Bianco Que protege E repara o esmalte Contra a erosão Já reduziu a sensibilidade E os meus dentes Estão ficando brancos novamente Agora Bianco me acompanha No meu dia a dia Olha os produtos Bianco Você encontra Nas melhores farmácias E supermercados da região Quer mais informações? Acesse www.biancooralcare.com.br Vou pro intervalo comercial Na volta tem O esporte Sampaio Corrêa sofre Com desfalco na série B Ô Sampaio Vem aí Laércio Júnior Com esporte Aqui no Na Hora D E na volta Já vou estar com a galera Do pagode aqui É no pagode Volto já Volto já Olha gente É o seguinte Deixa eu explicar pra vocês O que que tá acontecendo aqui Fim de semana Eu tenho tributo Valdinar No Porto da Gabi A partir das 2 da tarde Então aqui no estúdio Hoje a gente tá recebendo Essa turma aqui Maravilhosa Tá legal Valbinho Pedrinho Júnior Bracinho O Luiz Luiz Silva Guguete E o Júnior Bad Boy Guguete é o louco aí Guguete é o louco aí Guguete é o louco O rebanador Esse é o louco Faltou apresentar alguém? Não Não Beleza Aqui a turma toda Se juntou Fazer um tributo Tributo a Valdinar A gente já já No programa Vai fazer mais uma bagunçazinha É legal Que a energia É diferente É Pai Eu vou te falar Eu tô sempre positivo E pela quinta-feira Valbinho Então é no final de semana Não é Já começou Pra gente Já começou Então a gente fala o seguinte A gente vai tocando aqui Na hora que a gente Pou pro intervalo começar A gente já vai tocando Uma musiquinha então Pode ser? Beleza Vamos fazer o passinho Do Guguete? Dá pra fazer A gente já fica Já fica logo pra fazer No final desse bloco aqui O passinho do Guguete Obrigado Beleza Somos juntos É Beleza Olha Eu quero Só mandar um alô aqui Pra galera rapidinho Nas nossas páginas No Facebook Vem cá Estão mandando mensagem Aí no WhatsApp Só um pouquinho Eu avisei pra vocês Eu avisei pra vocês Então prepara uns alôres Aí no WhatsApp Beleza Pra poder a gente dar A satisfação Pra essa galerinha Que já tá enchendo O saco de vocês E coloca a marca aqui Olha Já Já tá colocando aí Bom dia Meu nome é Diva Nilza Sou de Barreirinhas Manda um abraço Bom dia Diva Nilza Tá fazendo aniversário Hoje Parabéns Diva Nilza Oi Um abraço pra minha mãe Maria Leila e Maria da Conceição Não pede programa por nada Raimunda Você é muito engraçado Ótimo apresentador Obrigado Chapadinha Valeu Chapadinha Show Coloca aqui a marca Do Magazine Luísa Porque Pra você que gosta Pra você que adora economizar E quem é que não gosta Todo mundo gosta Todo mundo gosta de variedade Todo mundo gosta de escolher O produto certo E todo mundo gosta de preço baixo Pra poder aproveitar Então O lugar certo pra tudo isso É no Magazine Luísa É o lugar pra você comprar E olha gente Pode procurar Porque tem sempre uma loja Pertinho de você E com os melhores preços Do Brasil No Magazine Luísa Tem de tudo Jeisael Eu quero um fogão novo Tem Geladeira nova Tem TV Smartphone Notebook Tablet Tudo isso e muito mais Pra você renovar a casa inteira E sem gastar muito Só com produtos de grandes marcas E descontos incríveis Isso sem falar nas promoções Gente Tem promoção que não encontro em outro lugar Só no Magazine Luísa Então não gaste tempo Não perca tempo procurando não Corre direto pro Magazine Luísa Você não vai se arrepender O Magazine Luísa tem tudo pra você E pra sua casa Vem pro Magazine Luísa conferir Vem ser feliz Esporte Olha gente Imperatriz intensifica a preparação Para a partida decisiva Contra o 13 na Paraíba E o Sampaio Sofre com desfalques na Série B Laércio Júnior No Esporte Difusora Olá Gisrael Um abraço pra você A todos do Na Hora D Vamos começar hoje falando da Série D Do Campeonato Brasileiro Você sabe O Imperatriz Joga na próxima segunda-feira A sua vida Nessa batalha pela Série D Do Brasileiro Já temos quatro times Que subiram pra Série C E os confrontos das semifinais Começaram O Imperatriz venceu 1 a 0 Jogando em casa O 13 da Paraíba E no outro jogo O Ferroviário de Fortaleza Conseguiu uma grande vitória Diante do São José Por 3 a 1 E abriu uma boa vantagem Diria até que Dificilmente o São José Vai tirar Essa vantagem boa Que tem a equipe do Ferroviário O Ferroviário pode empatar Pode até perder Por um gol de diferença No domingo Que se classifica Pra final da Série D Do Brasileiro O Ferroviário Com essa vitória Ele tem essa vantagem Interessante Pra decidir O Campeonato Brasileiro Contra Quem passar do duelo Entre as equipes Do Imperatriz E do 13 da Paraíba 13 que é muito bem Comandado pelo técnico Flávio Araújo Vamos relembrar um pouquinho Veja o gol Da vitória do Cavalo de Aço No primeiro confronto O time do Imperatriz Passou vencendo Pelo placar de 1 a 0 O time vem trabalhando forte Pra que dessa vez A classificação venha Mas sem aquele sofrimento Da disputa por pênaltis Confira A última preparação O último treinamento realizado Antes do programa de hoje Pelo Cavalo de Aço O time se reapresentou Somente nessa terça-feira Trabalho regenerativo Depois de um jogo decisivo A vitória em casa Mais uma vez veio De novo 1 a 0 Gol de Adalto Rebote no lindo chute De Júnior Chicão O jogo contra o 13 da Paraíba Agora na Paraíba Vale é vaga Na grande final Do Campeonato Brasileiro Da Série D E esse É o grande objetivo Do time no ano Apenas o zagueiro André Penalva Está pendurado Com o cartão amarelo Mesmo assim Ele vai para o jogo Ter tranquilidade Trabalhar intensamente Para a gente fazer um bom jogo Na segunda-feira lá É importante lembrar Que desde que assumiu Imperatriz O técnico Marcinho Guerreiro Não sabe o que é perder A última derrota do time Foi ainda na primeira fase Contra o América E a esperança de todos É que o Imperatriz Siga assim Até a grande final Existe a ansiedade O nervosismo Mas tudo isso Está sendo trabalhado Tivemos o maior respeito Quanto o América Quanto o Moto Quanto o Manaus E agora mesmo Contra o Treze Que é uma excelente equipe Uma equipe de qualidade Então nada mais do que justo A gente trabalhar E trabalhar muito Para ter a tranquilidade Para fazer um bom jogo Lá em Campina Grande Pois é Imperatriz Joga na segunda-feira Jogo lá em Campina Grande Na Paraíba No estádio Amigão Pelo empate Para chegar A tão esperada final Da Série D Do Campeonato Brasileiro E amanhã tem Série B O Sampaio Correia Entra em campo Pela décima-sexta rodada Da competição E figurando na zona Do rebaixamento O Sampaio está na décima-sétima Colocação E precisa da vitória Contra o Goiás Para ganhar um pouco De conforto Só que muitos São os problemas Nove ao todo Só um Dos desfalques Da segunda-feira Retornam E mais dois Estão suspensos O caso do Alisson Que recebeu o terceiro cartão E do Esquerdinho Que foi expulso Como recuperar Esses jogadores Com a palavra O fisioterapeuta Do Sampaio Correia O Marcos Riccieli Quem está mais próximo De voltar É o Diego Silva E o João Paulo Que tiveram lesão muscular Grau 1 O William Oliveira Teve uma entorce Tornozeiro Grau 2 É uma lesão Que o tempo mínimo É em torno de duas Entre duas e três semanas O Rato é outro Que teve uma lesão muscular Grau 2 Na verdade Uma lesão muscular Combinada Ele teve duas lesões No adutor O Bruninho Foi a melhor notícia Da semana Foi o Bruninho O Bruninho Teve uma fratura no pé Está com 33 dias Da fratura Fez um raio-x ontem Mostrou que a lesão Já está consolidada O Jamie Esse vai ter que esperar No mínimo 60 dias São 30 dias Só de imobilização Depois iniciou o trabalho De fisioterapia Mais uns Mais três a quatro semanas Vamos aguardar Um grande abraço Para vocês Zael Volta amanhã A Júlia Araújo Conceição Eu não consegui pegar o zap do programa Quero ver meus filhos aí na TV Não tem problema não Mandou pela página aqui Deixa eu logo mostrar aqui então Os filhos dela aqui Deixa eu ver Mandando mensagem Pela página no Facebook Não tem problema Júlia Araújo Conceição Obrigado Um beijo bem grandão para ti Tá bom E o Valmir Viega Diz aqui que é nóis Eita menino E ele mandou uma foto legal Aqui ó Boa tarde Zael Valmir Da Alemanha Em São João Batista Aqui ó São João Batista É a terra de De quem aqui no programa hein Olha aí ó Aê moleque Motorizado É o fraco Tá bom Ó o WhatsApp aí É o 991-96-8622 E quem é esse aí? É Mano lá em Chapadinha O Jair Ele é de São Luís Mas tá em Chapadinha Quem mais? Boa tarde Pra quem? Cleiciane De Santo Inês Cleiciane lá de Santo Inês Jairzal Aqui o Antônio Estamos pedindo ajuda Pro pessoal da Delegacia do Trabalho Deu uma visita na empresa Progresso Estamos corrigidos O que vem acontecendo Colegas pegamos justa causa As empresas tirando dinheiro Nossa Não paga hora extra Rapaz Isso é um problema Né cara Manda um alô pra mim Estou assistindo o programa É Tio Jairzal Max E tia Fernanda Fernandes Isso é Orestes Lá de Santo Inês Valeu Echa o saco deles Paulo Araújo De Chapadinha Manda um alô Pra Porto Alegre Rio Grande É isso Rio Grande do Sul Ah rapaz Estamos arrasando Né Hum Boa tarde Sou Aninha Silva Estou ligada No programa hoje Hum Adoro Sou de Itinga Pará Que pernas Eita Manda um alô Pra Robert No Maiobão Aê Robert Pagode com o mesmo solto Aê Robert Valeu meu irmão Grande abraço Querido Já chega por hoje Tá Chega por agora A gente segue Pro residencial Carlos Augusto Lá em Passo do Lumiar O repórter Eduardo Aliceira Foi conferir de perto A denúncia De falta de infraestrutura E a gente vê aí As imagens Como é que está A situação lá Do pessoal O residencial Carlos Augusto No município de Passo do Lumiar Já existe há mais de 15 anos Só que as ruas Nunca foram asfaltadas Segundo os moradores da área Tem rua aqui Que praticamente Nenhuma bicicleta não desce Às vezes a pessoa For tentar descer com um carro Às vezes uma ambulância Ou carro de compra Vai ter transtorno Entendeu Então a gente pede Para as autoridades Vim ver Pelo menos a situação da gente Aqui na rua Ou aqui na Carlos Augusto Porque a todas as ruas daqui Nenhuma presta pra nada Esta aqui é a rua 6 Onde mora Diacon A via é cheia de valas Mal conseguia sair E entrar em casa Ele amenizou a situação Com sacos De areia E pneus Apenas diminuiu Os transtornos Tenho veículo E já teve situações Que quase cheguei a cair Justamente por conta disso Aí tu teve que colocar o que? Sacos? Eu coloquei Olha que você está vendo Eu coloquei sacos Pneus Que eu mesmo comprei Que é a única forma Que eu tive De tentar minimizar O estado crítico Que se encontra aqui na rua Só que todas as ruas No residencial Carlos Augusto Enfrentam o problema Da falta de infraestrutura Idosos caminham Com muita dificuldade O terreno é todo Desde envelado Este senhor Teve até que descer Da bicicleta E seguir andando Os moradores utilizam Paus misturados com terra Para tapar os buracos Os problemas não param por aí Esta é a rua 7 O mato já tomou conta De toda a extensão da pista Este ofício foi encaminhado A prefeitura de Pasto Lumiar Solicitando o serviço De pavimentação das ruas Este outro é um encaminhamento Do deputado Júnior Verde Para que as vias do residencial Sejam asfaltadas Mas até agora Nenhum serviço de recuperação Das ruas Foi realizado Com certeza Aqui não passa carro nenhum A não ser carro de mão Carro de mão Você pode passar com compra Mas táxi Ambulância Não tem acesso aqui A gente pede para o prefeito Pelo menos Dar uma olhada Aqui pela comunidade Voltar E dar uma explicação Dizer o que está acontecendo Que o prefeito não diz nada A gente vai Não consegue nem falar com o prefeito A verdade é essa Estamos aguardando Nota da prefeitura de Pasto Lumiar Para se manifestar A respeito do assunto Um aumento expressivo Na quantidade de veículos Furtados e roubados Foi registrado Esse ano Na cidade de Imperatriz O número de veículos Recuperados Nessa proporção Também Foram 70 Devolvidos Aos donos Nos últimos meses Veja só Esta professora Você pode acompanhar Você pode acompanhar Socorro Ou exposto no banco Mostra dentro de veículo Dentro do carro Dentro moleque Olha a galera do samba Que está aqui Do pagode Também tem gente De São Bento Estou logo avisando Aqui Esse aí tomou água Do pução Tomou Banhou no pução Igual eu Ixi Ia caindo Mas o Guguete Também tomou água Do pução Eu vou já falar Contigo aí Guguete Saber dessa história Oi Sou Jane Boa tarde Amo o seu programa Mostra a minha foto Por favor Está mostrada a foto E linda Olha aí Biita Tatacum É O pessoal A gente não está enchendo a tela Para poder não ficar bem claro O telefone das pessoas Mas é legal Sou o Carlos Costa De Itapecurumirim Estou sempre ligado no programa Já teve mensagem De Itapecurumirim De Santo Inês Chapadinha Rio Grande do Sul Que eu acho que é a galera Que está aqui E assistindo o programa E Tinga do Pará Legal E teve uma pessoa Perguntando a respeito Do Hospital do Câncer Aldenorabelo Quem foi? Oi Fernandinha Tu consegue achar a mensagem Da pessoa que perguntou ou não? Olha a Taina De São José de Ribamar Manda um beijo para minha mãe Mari Está aí É só explicar o seguinte Gente O Hospital do Câncer Aldenorabelo Vou repetir a informação Porque tem gente Perguntando no WhatsApp Não vai parar de funcionar Alguns serviços Especialmente Olha só Serviço de pronto atendimento Atendimento domiciliar E tratamento de dor E cuidados paliativos Esses Por falta de recursos financeiros Pode ser que deixem De ser prestados A partir do próximo mês Especificamente Estes serviços Pronto atendimento Atendimento domiciliar E tratamento de dor E cuidados paliativos O hospital não vai deixar De oferecer tratamento Ao câncer Não E nem vai parar Nem vai fechar Tá legal Ele tinha um convênio Para prestar esse tipo de serviço O convênio foi encerrado Desde 2010 Mesmo assim O Hospital do Câncer Vem prestando esse serviço E vem ficando no prejuízo Precisa de recursos financeiros Gente Para prestar o serviço E foi oficiado Estou explicando de novo Porque tem gente Perguntando E eu não quero deixar dúvidas O hospital não vai parar De funcionar Muitas empresas Continuam ajudando O Hospital do Câncer Ó Gesaio Boa tarde Meu nome é Maria de Fátima Moro em Rio Mas gostaria que você Averiguasse a nota Sobre o Aldo Norabella É verdade Se vai fechar Alguns serviços Como o serviço De pronto atendimento Exatamente isso mesmo Tá legal Eu não precisa nem fazer Reportagem Maria Que eu já convidei O Antônio Dino Para vir no programa amanhã Mas é verdade Que alguns serviços Podem deixar de ser prestados O que a gente espera Que não aconteça Repito Hoje mesmo Já tem reunião Com o secretário Carlos Lula E a direção do hospital Para que evite A paralisação desse serviço Mas o hospital não vai fechar E os serviços De tratamento do câncer Vão continuar sendo realizados Até porque o hospital Tem parcerias Já disse aqui no programa No bloco anterior Tem diversas empresas Inclusive uma delas Que hoje Tem uma parceria fortíssima É o Maracap Onde as pessoas compram E ajudam o hospital do câncer E tal Então assim Não vai parar o serviço do hospital São apenas alguns serviços Que tem um convênio Que foi encerrado desde 2010 Mesmo assim o hospital Vem continuando Prestando esse serviço Mas está com déficit Ou seja Gasta mais do que tem dinheiro Para fazer Mas amanhã eu converso melhor Com o Antônio Dino Aqui no programa Sabe aquelas pessoas Que não importa o que aconteça Elas vão em frente Pois é Você é assim Então eu quero falar Com você Com você mesmo Que eu quero falar Porque se você acredita Nos seus sonhos A Pitágoras Também acredita Tanto que não para De criar formas Para você fazer A sua faculdade De um jeito Que dá para pagar Gente A Pitágoras sabe Que estudar É mudar de vida Vai Por isso Lá você estuda E ao mesmo tempo Vai se preparando Para o mercado de trabalho Aprende na prática Resolve problemas reais E sempre tem o apoio De professores E olha só essa oportunidade Você pode ter bolsa De até 100% Para começar a estudar Agora Não é legal? Assim você só precisa Se preocupar em estudar Então fique ligado O vestibular é no dia 22 Agora 22 de julho Está chegando Então inscreva-se já Gesal Como é que eu faço Para me inscrever? FaculdadePitágoras.com.br Ok? FaculdadePitágoras.com.br Está aqui na tela Para você Pitágoras A gente acredita em você E você? Vem aí Tributa a Valdinar Vem cá É Guguete Tu vai fazer o passo agora Guguete Vai fazer? Vamos chegar um pouquinho Mais para cá Bora Para a gente ficar mais à vontade Aqui Ficar na bagunça Aqui a gente É Vem cá Quem é que imita a Valdinar? Bracinho Vem cá Bracinho Diga lá Diga lá Não Eu estou Espera aí Deixa eu tirar aqui Agora Bracinho Pronto Agora Bracinho Acabou Acabou Ei Pode Disseram que é para eu mandar Uma roupa mordido Pelo meio da gente Quem é? Você não tem Manda uma noção para alemão 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 e mordido E Bracinho Tu já imitava a Valdinar? Ele em vida Ele em vida Mas era uma brincadeira Muito gostosa Aí no tributo Tu faz ele De lá para cá Inventaram Eu com ele A gente brincava muito Imitando a voz dele Ele me xingava demais Aí ele se foi Que Deus o tenha Mas aí a galera Começou a gostar E após vim cá Quando imitava a Valdinar Nas rodadas de samba Aí começaram Agora ele está na rodada De samba com os anjos E tu fica aqui ainda Tirando onda Bora de música Vamos lá Vai Tributo a Valdinar Vai Bracinho Alô mordido Vamos lá rapaz Sindicato Alô Alô Quando ela chega Que é logo Se requebrar Aê Chega aqui Que é logo Se revestir E pede o cara Do tanto Para batucar E do pandeiro Um partido Para a varela Vambinha Bracinho O guguete O guguete O guguete O guguete É o doido O guguete O guguete Me saiu louco Rapaz Ela é samba diferente Um lado Do outro Para trás Mexendo O partucar Da equipe Ela não É brincadeira Tá embaixo Em cima Lançando as cadeiras Arrasta a sandália Levando a poeira Do chão Só que essa Uma Samba Caiu tudo E parte Do outro Ela impede Só que essa Andar Pra valer Eita O guguete Não deve Abrir Vem Ela fica de bobeira De queixo caído Vem Ela quer zoar Quer se acabar Quer se divertir Prato pro xixar E manda ela Com o guguete Não tá nem aí Olha aqui Ela quer zoar Quer se acabar Quer se divertir Pode pro xixar Manda ela falar Não tá nem aí Guguete Mande um alô especial Guguete Um abraço especial Que meu amigo Célio Penha Que tá nos assistindo Ele é de São Bento São Bento Olha o Célio E o Gê Isaé Eu vou te mandar Essa cachaça Viu O caboclo De cavalo Ele vira erva Alô Marilu Alô Flandinês Alô Adriano Tamo junto Toda a gente Vem cá Bracinho Tu também Teu pai de São Bento Também Meu pai de São Bento Minha família Toda Pai Toda em São Bento E tu também De São Bento Bota o microfone pra ele Minha mãe era de São Bento E essa cidade é maravilhosa Esses mitos aí São coisas que É lenda É tipo César Pereira Agora eu fico com pena Dos caras que ficam falando isso Porque o São Bento Achei que eu podia trazer É o caba que tomou banho No pução E vai arrumar Muito bem Diga de passagem Nós vamos dar aqui Um pouquinho do release Do Valdinar O Valdinar começou Comigo lá em 91 No Cobra Criada Um camarada que É ícone do movimento Do samba Que Deus já tem É um bom lugar E nada mais justo Que fazer um tributo A essa pessoa Deveria ser em vida Mas tributo Realmente é depois da Então vamos ficar Todo mundo atento Que essa festa Vai ser maravilhosa O Júnior Bracinho É um cara que E arrebenta E o menino O Cobra Criada Também É o Cobra d'água É outro camarada Também que encarna Então vai ser uma festa Maravilhosa Tem vários convidados Vai ser show de bola Domingo Todo mundo Do Porto da Gabi Eu vou falar Vai ter feijoada Completo Tudo demais Meu amigo Bracinho Cantando Valdinar Vai ter Dino Berg Culpim Vai ter Valdim Pedrindo Vamos de Samba Cobra d'água E também Ponta de dedo Vai ter ponta de dedo também Vamos fazer o seguinte Eu quero fazer um apelo aqui Rapidinho Aí a gente volta aqui E canta E faz a nossa bagunça Para encerrar o programa Que é muito legal isso aqui Mas ontem eu falei A respeito da questão Do banco de leite Um ato de amor Que pode alimentar Vidas recém-chegadas No início da semana Nós já tratamos aqui Do assunto desse programa A respeito do baixo estoque Do banco de leite humano O Hospital Materno Infantil Deveria receber diariamente Pelo menos 5 litros de leite Acontece que a realidade Está bem diferente Nós fizemos o apelo E conforme dissemos Queríamos fazer uma reportagem Você vê agora As informações Com o nosso repórter Fábio Cabral O Kaique acabou de nascer Apenas 3 dias de vida E só quer saber Do peito da mãe O leite que alimenta o filho A Carliane também divide Com outras mães Fazendo a coleta E doando Para quem não consegue amamentar É bom ajudar as pessoas Eu vejo meu filho assim Porque eu Não podia acontecer comigo É um gesto de amor Que salva vidas Mas que vem diminuindo Nos últimos tempos Prova disso São as geladeiras Do banco de leite Do Hospital Materno Infantil Aqui fica armazenado O estoque de leite doado Só que uma delas Está vazia Atualmente Apenas 40 doadoras Estão cadastradas Número insuficiente Para atender Toda a demanda do hospital Com o estoque Que nós temos Nós não conseguimos Nem atender 50% dos bebês Que estão graves Internados na nossa UTI neonatal E que precisam Desse leite Para se recuperar E se desenvolver E além de tudo Ficar protegido Contra infecções Nesse período crítico Da vida deles O leite doado Para o banco Do materno infantil Vai fazer a diferença Na vida de bebês Como esse Que estão internados Na unidade de alto risco Do hospital E que não conseguem Se alimentar Através do peito da mãe Seja porque a quantidade De leite produzido por ela É insuficiente Para o que ele precisa As incubadoras Recebem os bebês Que nasceram Prematuramente E precisam Do leite materno Para viver Os benefícios Do leite materno Já é bem conhecido É inegável O benefício Que ele faz Para os bebês E para as mães Nós dependemos Muito de quem Possa doar Esse leite Para o banco de leite E o banco de leite Envia para essa unidade A Maria Júlia Nasceu prematura Passou pela incubadora E precisou De doação de leite Para se alimentar Ela chorava muito Aí eu ficava nervosa Não conseguia Ela se irritava Queria pegar o peito Mas não conseguia Aí eu fiquei muito nervosa E foi que a nutricionista Veio e achou melhor Mandar o complemento Para ela Hoje Com um mês E 18 dias A dona Maria Lourdes Já consegue amamentar A filha Que ainda precisa Do complemento Da alimentação Mais do que ninguém Ela reconhece A importância É da doação As outras pessoas Não estão pensando Só nos filhos delas Estão pensando Nas outras crianças Que são muitas Que as mães Não conseguem Às vezes não tem leite Às vezes por causa Do nervosismo Pela situação Que você está passando Por o seu filho Ter vindo de sete meses Então acaba se tornando Uma situação difícil E você acaba Ficando sem leite É só ela ligar Para a gente No telefone 2109-1178 Nós fazemos o cadastro Dessa mulher E nós vamos no domicílio Fazer essa coleta domiciliar A única coisa Que ela precisa fazer É ligar Tem esse espírito voluntário De ajudar essas crianças Que estão em risco Aqui na nossa UTI Tem como repetir o telefone Fernandinha É 2109-1108 Não é isso? 1178 2109-1178 E eu já tinha avisado Aqui no programa A equipe vai até lá É só você ligar A equipe vai até o local Para fazer Para a colheita Então é facinho E você vai estar ajudando Na vida dessas crianças Não deu para colocar o número não? É 2109-1178 Pronto Está aí 2109-1178 É o telefone do Banco de Leite Beleza? Meu amigo Amestor Nosso querido colega de trabalho Do Master Está fazendo aniversário hoje Então parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Hoje é dia a dia Parabéns pra você Amestor Mais amo Boa salva Aê, moleque! Ele está aí, malandro! Gostou? Ah, gostou! Gostou, gostou! Olha aí, deixa eu mandar um alô Para a galera também No nosso WhatsApp Manda aí, Fernandinha Quem mais? Deixa eu ver Aê! Quem é? Ah, pá! Toda binguita! Tá, tá, tá! Quem é? É Fabiana Lá de... É a... Deixa a matema, pô! Para eu olhar Bota lá Ah, agora eu vou fazer Ah, tá aqui, no fundo Fabiana, Pedro, Sônia Aí, abre aí Abre aí, o Guguete Não, abria com ele mesmo Pedro, Sônia, Aline e Ítalo Pronto, tá lindona aí Aí, faltou aparecer a cabeça desse outro aí Boa tarde, Gisael Silvio de Lene Nós não perdemos o seu programa Meu esposo é seu fã Manda um alô pra ele Alô, Cláudio! Lá de Santa Efigênia Pronto Manda um oi pra Maísa, Marinaldo e Aila de São Bento Alô, São Bento e a terra Aê, São Bento e esse pesado Muito bem Dá até pra mandar mais algum alô? Ah, sou o José Sena Tô ligado na hora de Boa tarde, Gisael Valeu, José Sena Corintiano pesado Seguinte, vamos dar o serviço aqui É dia 22 agora, domingo 22 Pra Fabinho fortalecer Aê, vai pra Fabinho Mais nada, obrigado por tudo Uh, desculpa Vou reforçar aqui que o Porto da Gabi é uma casa que é pioneira nesse movimento No movimento do samba à tarde Então começa às 14 horas Lá sempre teve esse projeto de Porra do Sol Então nada mais justo que voltar com tributo a um camarada que fez grande movimento nos anos 90 E até hoje tem discípulos que cantam igualmente ao Valdinar E aí, como outros também que tiveram carreira junto com ele Eu toquei com o Valdinar, nós iniciamos junto A minha idade eu não vou dizer depois quando a gente estiver por aí Então, vamos convidar todo mundo Os lodovicenses que gostam de um samba gostoso Que tem opções por outros colegas Que gostam do trabalho do samba, do pagode Rapaziada, vamos chegar cedo Domingo é o Porto da Gabi Porque vai ser maravilhoso Porto da Gabi tributa a Valdinar Vai falar, galera A partir das 14 horas Chega em 13 horas por lá Assim, tá assim depois do almoço De ver dormir, vai pegar um sol Depois do almoço, se for dormir Vai dormir no Porto da Gabi Vamos lá, vai de sol aqui, rapaz Vamos lá, que a gente está encerrando o programa Tem dois minutos A gente vai tocar uma música todinha aqui É o Tributo da Valdinar Na hora do pagode Platicamente entre nós Tudo está acabado A cama da gente eu já deixei de lado A penteadeira eu já tirei pro quarto O que é do mundo eu não tenho de lugar Vai lá do dentro, vem lá do dentro Porque eu sei nesse ano A gente foi numa cortina Eu acabei Entendei a história de que a sua piscina Arrebenta a fuguete Apaguei os detalhes que podiam Ai meu pai do céu Essa coca é foda Eu tenho certeza A juniou por dois dias Não tô com condição consciente Jamais eu teria esquecido de mim Eu teria gritado E cobrado de mim Que eu queria te ver Essa crise restou Aí Pedrinho, bora mudar esse negócio aí Olha aquele som Olha o som, olha o som Já sai do meu pé Chega pra lá O que não tem que eu vou continuar Já lhe pedi pra não passar Menino de barra se mandar Eu adoro a minha vez Procure um trau que é que seja capaz Já valeu que sou casado Não é por acaso que sou bom rapaz Já valeu que sou casado Não é por acaso que sou massa Vai buguete Não te conheço Ô menina Nem sei teu nome Ô buguete Nunca te dei Ô buguete Meu atizado Menino é louça Soi no flagode Meu negócio é rap Putz, putz Dança rock Pula buguete Menino é louça Pula, 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 pula Pula, pula Pula, pula Pula, dança, musaco Onde é? Pula, pula, pula